Olá, pessoal! Está começando mais um Mosaicult. Hoje trouxemos filmes com trilhas do compositor americano, nosso Patrício, Philip Glass. Vamos lá? 3, 2, 1... Ação! Vamos começar com um clássico do cinema, o Show de Truman, de 1998. Truman é um pacato vendedor de seguros, porém, algumas coisas ao seu redor fazem com que ele passe a estranhar a sua cidade, seus supostos amigos e até sua mulher. Após conhecer a misteriosa Lauren, ele fica intrigado e acaba descobrindo que a sua vida é um reality show monitorado e transmitido 24 horas por dia em rede nacional. Protagonizado por Jim Carrey, o Show de Truman fez um baita sucesso, tanto de crítica quanto de público, e arrecadou mais de 260 milhões de dólares. O título também recebeu três indicações ao Oscar, incluindo melhor direção para Peter Weir e melhor ator coadjuvante para Eddie Harris. You may tell yourself, this is not my beautiful wife. You may ask yourself, how did I get here? I'm not in hunting, Truman, because the last thing that I would ever do is lie to you. Fade up music. That's our hero shot. He's gone. Okay? Yes! You wanna do it again? No! Find it. Truman, where are you going? You can do it. How do we stop him? Give me some lightning. Is that the best you can do? Cut transmission. I like your pen. I was wondering that myself. Jim Carrey. The Truman Show. Watch what happens. I'm not in trouble! Nossa próxima indicação é Notas sobre um escândalo de 2006. Has everyone met our new art teacher, Sheba Hart? Barbara é uma professora veterana que fica amiga da nova e carismática professora de artes da escola. Ela, então, descobre que a colega está tendo um caso com um aluno e se torna a guardiã desse segredo explosivo. Do you want to come to lunch on Sunday? I always knew we'd be friends. Notas de um escândalo é dirigido por Richard Eyre e estrelado por Judy Dent e Cate Blanchett, ambas nomeadas para o Oscar por esses papéis. O filme ainda foi indicado para o melhor roteiro adaptado e melhor trilha sonora original, a terceira indicação na carreira de Philip Glass. Tell me about your friendship with Mrs. Hart. I've been hearing some other alarming rumours. Her preference is for the younger man. Where is she? Surprisingly young. You've got me, my family. Don't play the good mother with me. Why? I don't know! I gave you exactly what you wanted. You think this is a love affair? Please don't diminish our... What? Vamos para As Horas de 2002. Your arms are very lucky woman, Angelica. No começo do século XX, Virginia Woolf lida com a depressão e tenta finalizar o romance Mrs. Dalloway. Seu texto afeta profundamente uma dona de casa dos anos 1950 e uma mulher nos dias atuais, que parece viver os eventos do livro. Embalado pela belíssima trilha que rendeu a Philip Glass uma indicação ao Oscar, As Horas é dirigido por Stephen Dowdrey e baseado no livro homônimo de Michael Cunningham, que levou o prêmio Pulitzer de ficção. As protagonistas são nada mais, nada menos que Meryl Streep, Julianne Moore e Nicole Kidman. Mami, eu te amo. Não se preocupe, mãe. Tudo está bem. Você é meu cara. Vamos aproveitar para ouvir um trechinho de um solo de Philip Glass no piano. O show de Truman e As Horas vocês podem assistir no Mercado Play. E notas sobre um escândalo está no Disney+. Todas essas informações vocês encontram também em nossas redes sociais. Nós estamos como Mosaico na TV em todas elas. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das nossas indicações de hoje. E eu espero vocês no próximo Mosaico Cult. Tchau! 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 Tchau!